Olá, boa tarde. Vamos só esperar que comecem a entrar as pessoas participantes. Boa tarde a todos. Só esperar mais um momento enquanto estão a entrar algumas pessoas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Peço a quem já entrou que vamos aguardar só mais um ou dois minutos para esperar pelo resto dos participantes. Boa tarde a todos. Só mais um minuto, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ok, vamos então dar início ao webinar. Então, este webinar é os nossos updates do mês de outubro. Estamos em novembro, foi alguns updates que fizemos durante o mês de outubro. Vamos estar a focar, se tem alguma pergunta peço a todos. Tem duas formas de fazer, podem fazer pelo chat ou a opção, se estão em português, pode dizer bate-papo. Ou então tem uma secção que tem um Q e um A, é perguntas e respostas. O ideal seria por aí. Eu responderei a qualquer pergunta que tenham. Podemos dedicar 10 minutos, 15 minutos, não há problema. Se têm alguma pergunta, por favor, façam, eu ou paro durante a apresentação ou no final, responderei a todas, ok? Todas as perguntas que enviarem serão respondidas. Também, se têm algum interesse, este vídeo vai haver, este webinar vai ser gravado, vai haver uma possibilidade de ver a gravação online, então não terão nenhum problema se puderem perder, eu peço desculpa que não liguei a minha câmera, mas não vai haver nenhum problema, vão poder ver se querem depois consultar, etc., e ver qual é a gravação mais tarde, ok? Eu peço desculpa se me virem olhar para o lado direito, no caso durante o webinar, é porque se me fazem perguntas ou se escrevem no chat, tenho aqui no outro ecrã no lado direito para poder ver, então por essa razão é que pode parecer que não estou a olhar para a câmera, é essa a razão. Então, como disse, vai haver gravação, vai haver tempo para perguntas e respostas, façam as perguntas que quiserem, ok? Não traduzi a apresentação, de qualquer forma, está em inglês, mas imagino que não haverá qualquer problema e qualquer inconveniente, porque eu vou estar a falar tudo em português, ok? Isto é a agenda para hoje. nós basicamente temos aqui três pontos principais, ok? O primeiro é como utilizar a ferramenta de Portfolio Analytics dentro do Priceless e vamos falar um pouco do que é que vemos na ferramenta e também o que é que, o que poderíamos fazer, casos práticos de como utilizar. como fazer um mapping de propriedades internamente no Priceless e isto também pode ser útil para pessoas que têm propriedades muito similares ou querem conectar, por exemplo, diretamente ao Airbnb ou via HBO ou a duas plataformas ou então têm multiunits, não é? muitas unidades e querem, mas em realidade várias delas são iguais e querem agrupá-las. Algumas integrações novas que temos no sistema, em termos de PMS e alguns updates que possam ser úteis. Ok? Então, o que é para que serve o Portfolio Analytics? O Portfolio Analytics é uma ferramenta que nós temos disponível no Priceless que serve para detectar dados, ou seja, os vossos resultados e daí fazer, tomar decisões e decidir a estratégia, detectar as estratégias, ok? É uma ferramenta que nós vemos que ainda muitos usuários não utilizam diariamente ou semanalmente, etc., mas que pode ser bastante útil até para tomar decisões na estratégia que utilizam dentro do Priceless. Principalmente, o que é que faz a ferramenta, analisa e faz o registro dos KPIs, não é? Das métricas, das principais métricas das propriedades e tenta mostrar visualmente quais são as propriedades que são até resultados positivos ou negativos e o porquê, ok? Demonstrando algumas métricas e alguns resultados e, de uma forma muito simples, também tentar mostrar e tornar visual as tendências no comportamento das vossas reservas e da vossa operação. Isto é muito útil para redefinir a vossa estratégia. Isto é um exemplo número um, ok? Como comparar as métricas e a performance ano após ano, ou seja, para entender como estou, como estou eu comparado a anos anteriores, a evoluir, etc. Podem comparar até que quatro métricas ao mesmo tempo e podem, aqui por exemplo temos um exemplo de um gráfico, isto se está a mostrar mês a mês e em vários anos, ok? Temos ali o gráfico de 2019, 2020, 2021, etc. E estamos a ver, por exemplo, como é que está a tendência em cada um dos meses, em cada um dos anos. Podem, se quiserem ver ainda por semana, por dia ou por dia da semana, têm a opção, ok? Isto é muito importante. Podem ver por dia da semana, por semana ou por dia, ok? Porque por vezes nós entendemos qual é o mês, como se comporta, mas queremos ainda ver mais ao detalhe. Imaginamos algum mercado, algum mercado onde existe a semana, existe semanas em determinados meses que são muito fortes, mas outras que são muito, que caem muito em termos de comportamento, ok? Ah, desculpa. E aqui ao lado podemos ver também a opção, neste caso estamos a ver duas métricas, mas podem carregar até quatro métricas ao mesmo tempo, ok? Então, importante, o Portfolio de Analytics. Temos também um segundo caso aqui, que é um exemplo, eu também vou mostrar a plataforma em si, vou fazer uma visita um pouco, mostrar o Portfolio de Analytics e alguns updates que fizemos no Portfolio de Analytics. Então, a primeiros gráficos é para ver em geral, pode ver por unidade isso, mas é para ver a performance ano após ano e ter uma comparação e ter uma ideia da evolução, ok? E das tendências. A segunda é para uma análise mais detalhada de propriedade por propriedade, ou seja, quero ver propriedade por propriedade e eu depois vou mostrar como é que podem utilizar os filtros, comparar, etc. Mas digamos que é a segunda, o caso número dois, é uma ferramenta onde podem ver unidade por unidade como é que está o comportamento, os resultados, etc. Temos também no Portfolio de Analytics um terceiro caso, que é depois ver as tendências de preço, o ADR, a tarifa média-noite, a ocupação e o pick-up da última semana, ou seja, as reservas todas feitas na última semana, em porcentagem da ocupação. Aqui podem ver os vossos números e se estão utilizando os market taxes, podem também comparar com o mercado, ok? Eu vou mostrar, vou começar a mostrar alguns exemplos e vou saltar entre a apresentação e a plataforma. Vou começar aqui por esta primeira, ok? Eu espero que me estão, eu acho que estão a ver a minha, não é que é? Isto é um exemplo do Portfolio de Analytics, ok? Então, podemos ver, como falei na primeira, que tem os KPIs, ou seja, as métricas principais. Importante, nós adicionamos aqui a opção de ver por data de estadia ou data de criação de reserva, ou seja, no momento que vendem, vendas, sem importar para quando é a estadia ou por data de realmente quando é que a reserva vai estar in-house, ok? Dentro de casa, podem também comparar períodos, por defeito isto compara o período atual dos últimos 30 dias com os 30 dias anteriores, mas por exemplo, se quiserem decidir comparar o ano anterior, por exemplo, podem ir até o ano anterior e selecionar o mesmo período. Neste caso, por exemplo, setembro 16 a outubro 15, eu podia chegar aqui, desculpem, 16 a outubro 15 e podia ver como é que está a minha ou meus resultados comparado com os resultados no ano anterior, ok? Muito útil se queremos comparar com os anos anteriores e ver como é que está este ano. Importante também, estes números, dependendo de como tem a conexão, por exemplo, se é o Airbnb, nós aqui vamos mostrar o net revenue, ou seja, depois atinando as taxas, etc., o que vai para o anfitrião, para o property manager. No caso que eu usei um PMS, dependendo de como o PMS envia a informação, isto pode mostrar o valor total com os extras, por exemplo, com a limpeza, etc., incluído, ou não. Algumas extras métricas, como é o caso da receita, ok? Depois, as seis métricas que mostramos aqui sempre é receita, revenue, o tempo médio de estaria, o average length of stay, número de reservas, o rev path, a ocupação e o tempo e a janela de reserva, não é? O boquinho nível. Passando ao mais abaixo, temos as mesmas métricas e podem ver aqui que têm várias opções, ok? Não têm só uma, eu acho que são oito ou nove que têm aqui de opção. Podem mostrar quatro ao mesmo tempo. E aqui podem ver a nível, podem ver a evolução dos números e da tendência. Se passam com o rato, podem ver os valores. Se quiserem limpar, basta dar em alguns dos gráficos e podem limpar, por exemplo, se querem comparar só o 2022 com o 2021, por exemplo, ok? Se querem ver com os anos anteriores. E o importante é que podem selecionar as métricas e podem ver por mês, por semana, ok? Podem ver uma evolução por semana e eu vou retirar, por exemplo, o 2020. Vou deixar, eu vou deixar só estes três. Podem ver por dia, ok? E podem analisar cada dia. Eu mesmo, se quiserem limpar, por exemplo, podem deixar só os dias que vocês querem. E podem ver por dia da semana também, ok? Para ver quais são os dias da semana que têm mais impacto. E o mesmo para qualquer uma destas métricas. Ok? Importante também, se são algum usuário que gosta de fazer um molde e gosta de trabalhar dados em Excel ou noutra ferramenta, ou em Power BI, etc. Podem fazer download aqui de dados, ok? Podem tirar os dados dos, digamos, menos detalhados e mais detalhados. Ok? Passando um bocadinho para baixo, temos aqui o exemplo que estávamos a mostrar. Isto já é a nível do leasing. Aqui começamos por ter que definir um mês, ok? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, neste caso o mês de outubro. Eu neste caso estou a analisar 350 propriedades, ok? Aqui também tenho o número das reservas, 48 mil reservas. E a moeda que estou a mostrar, que neste caso é a moeda que tenho nesta conta de teste. Aqui é importante que temos um gráfico de bolhas com uma espécie de mapa de calor. Podemos adicionar duas colunas extra, ok? A ocupação do mercado e o número de quartos também, se queremos. E aqui é importante ver algo. Podemos definir. O sistema de cores, neste caso, é por score, ok? Por exemplo. Mas eu poderia mudar e dizer que eu quero ver isto por cidade, por exemplo, ok? E aqui vão ter o nome das cidades e vão ter aqui o nome das cores. Eu poderia dizer que queria ver isto por número de quartos, ok? Ou por grupo, se estou a usar grupos, ok? E isto é muito importante. Podemos também, eu vou deixar até em necessidade só para dar o exemplo. Podemos também comparar diferentes resultados. Aqui neste caso estou a comparar a ocupação da minha propriedade com a ocupação média do mercado na mesma zona, ok? Então quando eu passo aqui, posso ver que a minha ocupação foi 73, o mercado foi 48, ok? Por isso está em verde, está melhor, ok? E se eu ponho um score, isto bem, digamos que não está em vermelho. Se está em vermelho significa que estou pior com o mercado. Mas eu também posso selecionar isto, por exemplo, e dizer que quero comparar a minha ocupação com, por exemplo, o pick-up, ok? E aqui vai mudar completamente o gráfico, ok? E se puser isto por cidade vai mudar as cores também. E eu posso dizer, ok, este pick-up está muito baixo, alguns são melhores, etc. Ok? E isto é muito importante, desculpem, isto é muito importante porque muitas vezes nós damos-nos conta que os usuários não estão a utilizar esta ferramenta, por vezes até nem entendem. Eu entendo que neste caso é um bocadinho confuso, porque tem muitas e eu não estou a filtrar nada nem nada, é uma conta de teste. No vosso caso, vocês vão ver as vossas propriedades e é mais fácil porque vocês poderão filtrar de acordo com o que querem ver, ok? O mesmo, podem fazer download de informação, se necessário, ok? Porquê que isto é útil? Isto é útil para, de uma forma muito fácil, ver visualmente, baseado no que queremos comparar com as suas propriedades, que estão melhor ou pior, ok? Claro que podemos ver isto analisando a tabela. Se eu quero ver qual é que está a melhor ocupação é fácil, se quero ver. Mas digamos que se eu quero ter aqui uma ideia visual muito rápida de o que é que quero comparar, então quero comparar o meu average book rate com o... com ocupação, por exemplo, posso ter aqui um pouco o comportamento deles, comparando, fazendo aqui uma comparação entre os dois, ok? Isto é muito importante. Aqui em cima esqueci-me de ver, mas isto também é muito importante, principalmente para vocês entenderem como é que é o comportamento do vosso mercado, ou entenderem o booking curve, não é? A curva da procura. Ter estas métricas num gráfico é muito importante, porque utilizamos em casos concretos onde temos que entender qual é o comportamento dos hóspedes no mês. Eu aconselho sempre a ver por mês, claro, para ter uma ideia geral, mas em quase todos os mercados, pelo menos por semana, também pode ser interessante, ok? Porque imagino, por exemplo, há determinados mercados onde determinadas semanas, não sei, primeira quinzena de agosto é muito forte, segunda quinzena já não é tanto. Então é importante ver, sem termos de REF PAR ou de average book rate, etc., há diferenças muito grandes uma semana para a outra. Depois, claro, isto digamos que é passo a passo, é por camadas, ok? Devemos sempre entender primeiro as métricas a nível mensal e depois ir mais ao detalhe a nível semanal, sempre que necessário, ou até diário, ok? Passando novamente aqui à nossa apresentação. Vou deixar esta para o final, já vou mostrar a ferramenta. E o que é que está novo no Portfolio Analytics, também vou mostrar agora. Basicamente, nós antes tínhamos esta ferramenta onde mostramos a janela de reserva, o Booking Window e o Letter Stay, mas mostrávamos automaticamente as reservas feitas por estadia, desculpem, por data de criação de reserva, dos últimos 30 dias. Ponto final, não dava para personalizar, no máximo podiam personalizar 30, 15 e 7, não havia mais possibilidades, não dava para personalizar o período que queriam analisar, ok? Agora, podem ver, podem analisar períodos muito maiores, podem analisar períodos anteriores, podem até, acho que vai até dois anos antes, ou seja, dois anos no passado, e podem dizer, ok, eu quero analisar o meu Booking Window, mas só, por exemplo, para as reservas feitas de janeiro a abril, ou comparar com as reservas feitas de outro período, ou num determinado mês, etc. Ok? Então, isto está disponível agora dentro do Portfolio da Lise, que já vou passar a mostrar na ferramenta, ok? Passo a mostrar aqui, ok? É exatamente aqui. Isto é muito importante porque antes tínhamos uma limitação do nosso sistema, que era, ok, mostrávamos como é que estava o comportamento no meu Portfolio, na minha propriedade, e digo, ok, eu sei que a maior parte das minhas noites estão a ser vendidas um a dois meses antes, ok? E são reservas de três ou quatro noites. Mas, em realidade, isto era baseado só nos últimos 30 dias. Se eu tenho um mercado sazonal onde o comportamento de reserva também é sazonal, provavelmente isto diz-me a realidade dos últimos 30 dias, mas não me diz a realidade do ano inteiro ou do comportamento geral da minha propriedade, ok? E quando analisava isto a nível de propriedade, então aí sim podia mudar muito, porque, por exemplo, se as reservas dos últimos 30 dias, se eu tenho um bloquinho ainda de 60 máximo e tenho um calendário já muito bloqueado, provavelmente, nos últimos 30 dias, as reservas que entraram não é o que é real, de verdade, é uma situação do que já estava livre. Por exemplo, se eu já tinha muitos gaps, se calhar ia ter mais reservas curtas do que longas, porque não tinha disponibilidade no calendário para as reservas longas. Agora, com esta mudança, apesar de parecer pequena, dá dados muito mais realistas, podem definir aqui em que período querem. Por defeito, carrega igual os últimos 30 dias, mas se eu quisesse chegar aqui e dizer que eu quero é ver de agosto até ao dia 14 de novembro, poderia selecioná-lo, ok? Podia selecioná-lo e vai atualizado, ok? Para ter a certeza que carregou, tem que pensar um bocadinho, ok? Se não pensar é porque não carregou a atualidade. Também poderia ver aqui que neste caso mantém o seu comportamento, ok? É possível também agora ver por data do momento de reserva, se é baseada na data de criação de reserva ou da estadia, ok? Em que é que isto é diferente? Imaginem que vocês querem analisar os dados no mercado tradicional, onde o verão é do hemisfério norte. Vou usar o exemplo do hemisfério norte. Se temos alguém aqui que está no Brasil, seria o contrário, ok? Seria em dezembro, janeiro, fevereiro. Neste caso eu vou dar o exemplo de julho, agosto, setembro, hemisfério norte, verão. É temporada alta. Nós analisando este gráfico, por data de criação de reservas, se fôssemos selecionar a temporada alta, talvez tenha um determinado comportamento, mas quando mudamos para a data de estadia, talvez seja completamente diferente. Porque se calhar as reservas para a temporada alta não entram na temporada alta, entraram antes, ok? Então, é sempre interessante mudar de uma à outra, mesmo no mesmo período, para ver se há alguma diferença, ok? Outra coisa que também podem mudar e ver com mais detalhe se querem, mas isto já estava antes, mas só para deixar também aqui claro o que é que faz, é se quiserem ver com mais detalhe o que é que cada uma das colunas tem comparado à outra métrica. E eu aconselho sempre a analisar desta forma, depois, se necessário, quiserem ver mais o detalhe, abrir a outra. Por último, o último gráfico. Como comentei, tem aqui, podem ver o vosso ADR médio, neste caso de todo o portfólio, porque não estou a filtrar por nada, a ocupação e o pick-up. Importante, este é o pick-up dos últimos 7 dias, ok? Isto significa que, por exemplo, neste caso, destes 47,35%, ok? 4,3% são reservas feitas nos últimos 7 dias, ok? É isso que significa pick-up dos últimos 7 dias. Importante também é que podem ver dados históricos, ok? Se querem ver dados históricos, podem ver aqui, ok? Se têm um market dashboard, podem, e aqui também algo novo, podem selecionar a market dashboard e comparar com o mercado. O que é novo aqui é que podem filtrar por Airbnb ou via RBO, do mesmo market dashboard, os dados, e podem filtrar também pelo número de quartos. ou se têm no vosso próprio compsets, se vocês, no market dashboard, para quem não conhece o market dashboard, vocês podem criar compsets vossos, personalizados, podem selecioná-los aqui, ok? Eu posso dizer, ok, eu quero só o compset que eu criei, que se chamava 2 bedrooms with 20 or more reviews, e comparar só com estes 32 listings. E depois posso ver aqui como é que eu estou comparado ao percentismo de mercado e a ocupação e o pick-up, ok? Isto é muito importante se vocês estiverem a utilizar todas as ferramentas juntas. Se vocês têm market dashboard, e eu não estou a dizer que têm que usar, isto é só que se sentem que é necessário, mas se estão a utilizar o market dashboard, por favor, já que o estão a utilizar, utilizem também a integração que têm com esta ferramenta, a Portfolio Analytics, e também com o Neighborhood Data que esteve no vídeo de update do mês passado, quando mostrávamos que agora no Neighborhood Data podem selecionar as propriedades que estão na zona ou podem selecionar um compset que vocês criaram no market dashboard, ok? Se tiverem alguma pergunta, como eu falei, eu vou responder a todas, temos tempo, por isso eu posso responder a todas, podem enviar tanto pelo chat ou pelo Q&A, o Perguntas e Respostas, que eu prefiro que seja pelo Perguntas e Respostas, porque é mais fácil ver o que é que perguntaram, é mais chato porque tenho medo de perder, ok? Mas se tiverem alguma pergunta, por favor, enviar, seja o que seja, ok? Importante também é que este Portfolio Analytics, e vou repetir só porque é uma pergunta muito recorrente, que é, estes números são antes de taxas, depois de taxas, se estão conectados diretamente com o Airbnb e são netos, ou seja, são sem clínio, enfim, sem nada disso, se estão conectados através de um PMS, depende da conexão com o PMS, ok? Alguns PMS enviam-nos a informação sem taxas, há outros que nos enviam o Total Revenue, ou seja, a receita total com as limpezas, os extras incluídos, depende um pouco do PMS, ok? Esta informação não está guardada em praça, esta informação é carregada virtualmente no PMS, por isso é que se demora um bocadinho a primeira vez, todos os dias e fica em caixa, mas depois é eliminada novamente, então tudo o que vem vem sempre atualizado o PMS, pode ter um delay que vai de 12 ou 24, ou seja, se alguma reserva entrou no PMS há 6 ou 7 horas, provavelmente quando carregam aqui não vai estar, ok? Vai estar no dia seguinte, ou 10 horas ou 12 horas depois, provavelmente já estará, mas por segurança eu digo no dia seguinte, ok? Sempre que este, digamos que estes dados, não tenho os dados até às 4 da tarde, dia 14 ou até ao dia 14 do ano, tenho os dados até ao dia 13 do ano. Ok? Voltando novamente à nossa apresentação, vamos ao segundo update, que é redescobrir a função de mapping no PriceLabs, ok? Temos alguns casos que podem ser utilizados, o primeiro deles é que vocês conectam diretamente o Airbnb e não usam PMS nem Channel, então tem o Airbnb e o VRBO diretamente conectados ao PriceLabs e então querem conectar depois entre eles, ok? Então podem fazer um mapping, em vez de ter que estar a configurar duas vezes, configura um e o outro copia automaticamente ao listing que vem da outra plataforma. Isto é um dos casos que podem utilizar. O segundo caso, querem utilizar, querem criar do género, utilizam um PMS que não tem a opção de enviar multiunits, mas vocês querem trabalhar com multiunits, então conectam e entre as propriedades dentro do PriceLabs, propriedades conectam umas às outras e fazem esta atualização. Qual é o novo aqui, a atualização nova, é que agora podem fazê-lo a várias ao mesmo tempo, antes tínhamos que fazer isto uma por uma, ok? O terceiro caso, que podem utilizar isso, é quando estão a mudar de PMS. Imaginem que estão a mudar de PMS ao outro, não querem perder as configurações do PriceLabs, fazem um mapping entre a propriedade no PMS anterior para o PMS novo, e assim não perdem nada, ok? E não têm configurado tudo de novo, fica tudo guardado, ok? Então, o que é que é novo no mapping? É a opção de poder, e eu já vou mostrar, de poder mapear várias propriedades ao mesmo tempo, ok? E isto é muito importante, porque antes tínhamos que fazer isto uma por uma, ok? Eu vou mostrar aqui um pouco no sistema, vocês podem ver isto, tanto no Review Prices, vão poder ver esta opção que vai estar aqui, este botãozinho, mas também eu vou mostrar no Manage Listings, porque é mais fácil, ok? No Manage Listings vão ter aqui, eu vou carregar aqui todos os meus listings, vão ter este botão de Map Listings, então imaginemos que eu vou selecionar aqui um principal, e eu digo, ok, este apartamento, em realidade, este é igual, ok? Eu não sei se tenho aqui algo mais, deixe-me ver se eu tenho, ok? Eu tenho este, e tenho este, 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 estes são todos iguais, ok? Então, eu poderia selecionar vários, como vocês veem aqui, e, neste caso, ou seja, tenho três selecionados, e posso dizer que quero copiar, daria-lhes um Map Listing, ok? E estariam conectados todos uns aos outros, ok? Então, neste caso, por exemplo, eu já fiz, estariam aqui Map Listings, estão todos conectados, ok? Isto é muito útil, se vocês têm, ou trabalham com apartamentos, que podem agrupá-los, e trabalhá-los todos por igual, imaginemos, tem um a um, no mesmo edifício, cinco apartamentos de um quarto, são exatamente iguais, em termos de preço base, para assumir nisso, podem fazer isto, ok? Vai ajudá-los muito, depois, a trabalhar no Price Ads internamente. Ok? Como disse, Map Listings, no, na página de Managed Listings, ou Review Prices. Importante também, por favor, entrem em contacto connosco, se não estão a conseguir fazer isto, porque podemos ter que ativar algo na vossa conta, para poderem fazer, ok? Aqui também tem opção. Queria também dizer, depois, em qualquer momento, vocês podem sempre, entrar em contacto, e ver os nossos updates aqui, ok? Product Updates. Aqui tem, terá sempre o link para estes vídeos. Podem, tenho aqui, vídeos para ajuda, podem, inscrever-se aqui, num Price Labs, 101 ou 201, nos nossos trainings, ou ver as gravações, mas podem inscrever-se no online, ok? E claro, tem também um walkthrough, que é para ajudar a configuração. Nunca se esqueçam que tem estas ferramentas aqui, está disponível isto, e está disponível sempre o acesso, ao nosso, ao nosso, equipa de suporte, por e-mail, por chat, à nossa base de dados, etc. Mesmo que queiram pôr em português, ainda não temos muitos artigos em português, mas, se quiserem inscrever aqui, ou o e-mail em português, está respondido. Ok? Voltando à nossa apresentação. Estas são as últimas integrações que fizemos. Fizemos uma integração com o PMS da Rental Ready, e um com o Apalel. Ok? Então, o último dos updates, e a última integração que fizemos. E, por último, deixo as perguntas, deixo um espaço para perguntas e respostas. se quem estiver no webinar quiser que eu volte atrás, mostre algum gráfico, explique mais em detalhe, se não entenderam algo que eu quis explicar, eu poderei voltar atrás, explicar tudo, sem nenhum problema. Ok? Vamos esperar alguma pergunta. Se não tivermos nenhuma pergunta durante o webinar, eu peço-lhe por favor, vocês podem escrever suporte, ok? Em qualquer momento, suporte, arroba, pricelapse.co, com a pergunta que quiserem, podem escrever em português, ok? Não há qualquer problema. até faço promoção que temos muito brevemente, não dá para mostrar a minha camisola, mas temos muito brevemente, estamos já a traduzir toda a plataforma do Pricelapse para português, ok? Eu diria que dentro de, demora sempre algumas semanas, um mês, talvez no máximo dois, mas provavelmente até ao final do ano, espero que já está completamente online, tudo em português. De qualquer forma, a assistência e a equipa de suporte respondem em português, sempre que tenham uma pergunta. Vamos esperar só mais uns minutos, ver se há alguma pergunta. Ok. Se não há nenhuma pergunta, eu vou... Ah, espera um momento, depois os que estão a chegar agora. Ok. Desculpa, eu acho que tinha aqui alguma... Alguma coisa. Ok. Então, uma das perguntas é, nas primeiras, nas primeiras slides, eu volto aos primeiros slides, também para saber exatamente, espero que me ajudem, ok? Como é que eu posso utilizar, por exemplo, os gráficos, num caso prático, para saber o que é que, o que é que posso fazer, ou detectar alguma, alguma situação? Ok. É uma boa pergunta. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, alguns casos práticos, ok? No Portfolio Analytics. Vamos voltar aqui ao Portfolio Analytics. ao segundo, enquanto carrega. Ok. Desculpa. Só um segundo. Ok. Então, casos práticos. Imaginemos que eu estou a analisar uma certa propriedade. Eu vejo, eu quero ver, por exemplo, qual é a tendência, qual é a tendência, no meu mercado, em termos de Booking Cup. Ou seja, isto está, mostrar-me um pouco como é que está, e eu vou mostrar dois casos, por exemplo. Aqui está a mostrar como é que foi a minha estadia, então eu consigo entender quais são os meses que me geram mais receita. Consigo ver qual é a ocupação, ou seja, se a minha ocupação é estável ou não, onde é que sobe, onde é que desce. Consigo ver o meu average book rate e eu aconselho sempre a mostrar, a ver também o RevPar, porque eu acho que o RevPar é muito importante, ok? É muito importante entender como é que me mexe o RevPar em vez de estar a utilizar outras métricas. E isto é importante para entender qual é o comportamento de estadia dos meus hóspedes, ok? E dependendo disto, eu posso fazer, eu sei quando é que tenho que ter, a minha operação mais forte, onde é que vou ter ocupações mais altas, tudo isso. Agora, aqui em baixo, que temos por data de criação de reserva, é muito importante, entendemos, por exemplo, eu tenho aqui o Revenue e o Average Book Price, mas eu até vou pôr a ocupação, desculpem, aqui vou pôr o Lead Time, ok? Aqui é muito importante, por exemplo, é um exemplo muito prático, entender qual é a minha curva de venda, quando é que estão a vender, por exemplo, ok? São coisas muito diferentes, quando é que é a minha curva, como é que se comporta o meu mercado, as minhas propriedades, em termos de ter mais gente in-house, mas quando é que eles estão a vender, ok? E como é que é, quantos dias antes é que eles estão a alugar por mês, em que momento é que eu sei, porque, por exemplo, imagina, eu vejo muita gente entrar em modo pânico, quando, quando têm, não têm reservas, chegam 30 dias antes, não têm reservas, começam a descer o preço, mas, em realidade, se eu chego aqui, eu vejo quase todos os meses, com exceção de novembro, neste caso, e esta exceção de novembro é porque é o mês atual, ok? Mas, historicamente, eu vejo aqui que, em realidade, em nenhum mês, eu tenho reservas, em média, mais de 30 dias. Então, eu devo-me preocupar aos 30 dias, por não estar a vender, por exemplo, julho, quando eu vejo aqui que o meu comportamento normal é 20, 21, então, devo-me preocupar quando chega aos 20, ok? Aí, devo-me preocupar, ou aos 20 e alguma coisa, mas aos 30, não, em realidade, a maior parte não deve estar nos 30, ok? Ou então, até podem ver mais ao detalhe, o mesmo para a receita, quando é que eu vendo mais? Por exemplo, neste caso, eu podia ter a sensação que julho e agosto eram os meses que vendia mais, mas, em realidade, se calhar, o ano que eu vendo mais é em maio, porque estou a vender para estes meses que são temporada alta. O mesmo acontece com isto, eu tenho que entender quando é que vendo e quanto tempo ficam para saber que tipo de estratégia se seria mínima ou que tipo de estratégia tarifar em termos de quando dar um desconto ou não é que deve fazer, ok? As nossas decisões devem ser baseadas em alguns dados. Eu sei que é possível tomar todas baseadas sempre em uma análise muito profunda de tudo, mas algo deve entender. E tem sempre que entender qual é a vossa curva de ocupação, qual é a vossa curva em termos de tarifares e qual é a curva também em termos de receita, ok? Para entender um pouco como é que se comporta o vosso portfólio. E depois, claro, se podem comparar com o mercado, melhor, ok? Entender se isto em comparação com o mercado, se as vossas tarifas, se a vossa ocupação está melhor ou está pior, ok? Pode ser, é sempre muito interessante. Então, para qualquer decisão que vocês vão fazer no Pricehouse, quando vocês estão a configurar, dizem, não sei qual que estratégia mínima devo pôr, ok? Se vocês têm restrições por parte dos proprietários ou da lei, não há como fazer nada. Mas se vocês podem, se têm flexibilidade para mudar a vossa estratégia, vocês devem saber e devem ajustar a vossa estratégia um pouco com o comportamento do mercado, ok? Que é para optimizar os mesmos. Queria ser que veio uma resposta um pouco longa, mas espero que tenha sido claro. São alguns isentos, eu mostrei alguns isentos, ok? Poderia ser mais, mas está a mostrar alguns isentos. Ok? Visto que não haver mais perguntas, eu vou só dar uma última, vou dar um review à apresentação, porque foi um pouquinho, como não havia muitas perguntas até agora, foi um pouco mais rápida. O que vimos hoje foi, a agenda de hoje, foi como utilizar o Portfolio Analytics e o que é que o Portfolio Analytics dentro do Pricehouse pode ajudar e para tomar decisões, que tipo de métricas têm, que tipo de opções têm, ok? alguns updates dentro da ferramenta. Por favor, explorem o Portfolio Analytics, é uma ferramenta grátis, vocês não pagam mais por isso, está incluída, eu vou utilizar o Pricehouse, está incluída até se vocês, se vocês utilizam, se vocês sincronizam uma propriedade, o Portfolio Analytics funciona para todas, claro é que não vai estar a atualizar, os dados vão ter que atualizar um pouco manualmente, nos botões, mas funciona para todas, ok? não há uma ferramenta que nós queremos, não é com o objetivo de dar lucro, é com o objetivo de proporcionar mais informação para vocês poderem optimizar as vossas escolhas, vimos também que o Mapping, e isto vai estar gravado, ok? Este webinar depois vai estar gravado no nosso site, podem consultar e dentro da plataforma já volto a mostrar onde é que podem ver. O Mapping agora, podem fazer um Mapping entre plataformas, entre PMS, é útil para quando fazem uma migração de PMS ou de Channel Manager não perder as configurações, é útil se estão conectados diretamente ao Airbnb ou ao VRBO ou ao Verbo e poder ter as propriedades conectadas exatamente sem ter que estar a repetir o processo duas vezes, é útil também se tem multiunits, imagino, tem cinco aparts de tudo que são exatamente iguais, quero conectá-los uns aos outros, ou seja, ter um pack, digamos assim, e quando eu faço uma mudança não me copia para os outros, também esta opção do Mapping pode ser muito interessante para alguns de vocês, e algumas integrações, e eu vou passando só um pouco a apresentação novamente, e algumas integrações novas que fizemos, que neste caso temos o Rental Ready e temos o Appalow, ok? Vou deixar mais dois minutinhos se alguém tem alguma apresentação, novamente, desculpem, alguma pergunta, novamente, depois, se quiserem ver esta apresentação que ficou gravada, podem dentro do Pricel em qualquer momento, neste símbolo, abrir, e tem aqui os Product Updates e podem ver aqui quais foram os Updates, tem os vídeos e tem os nossos trainings, se quiserem registar-se para algum, ok? Vamos dar mais um segundo para, mais um segundo para, para alguma pergunta que possam ter, e se não há perguntas podemos dar por terminado o evento. Se tem alguma pergunta depois do Webinar, se se lembram, neste momento não, não tem nenhuma, mas depois querem saber um pouquinho mais, podem também sempre contactar ao nosso e-mail, ok? suporte, arroba, para estados comercial, podem escrever em português, se quiserem, não há qualquer problema, a equipa vai igual responder, ok? Então, muito obrigado pela participação de todos e que tenham um muito bom dia. Obrigado.